Galera, eu fico injuriado com os camarada aí, com os camarada não, com o camarada, tá entendendo? O cara fica postando vídeo no YouTube e falando mal, entendeu? Dos magrelo, entendeu? Rapaz, tu tem que respeitar que um dia você foi magrelo e você não tá bem ainda não, tá entendendo? Tomou tanta bomba nessa tua vida, meu irmão, e tá aí tirando onda, falando que é casca grossa, meu irmão Você é um casca fina, eu sou casca grossa de verdade, meu irmão Olha a estrutura, olha só, o meu trapézio, meu irmão, olha o meu trapézio pra você ver Rapaz, eu fico puto da vida, meu irmão Você tem que respeitar, o profissional de educação física você tem que respeitar O cara estudou, tem conhecimentos profundos do músculo, anatomia, fisiologia humana Rapaz, você não passa de um analfabeto, meu irmão? Respeita, rapaz, respeita Uma vez, eu tava lá na feira, no meu bairro Não bairro não, na minha cidade, no bairro lá próximo Um rapaz com a estrutura, né? Bem magrelo, me chamou Querendo conselho Como que eu faço pra ficar forte? Eu simplesmente, na educação, falei, meu amigo Tem que ter uma alimentação bacana, entendeu? Um suplemento bacana Tomar um hipercalórico Uma proteína, entendeu? Isso que eu faço, meu irmão Eu não desrespeito os meninos, não Fica desrespeitando as gordinhas, meu irmão Respeita, meu irmão, é bom Respeito, tá entendendo? Olha só Vou falar pra você A minha alimentação, meu brother É balanceada É balanceada Sabe por quê, meu irmão? Eu costumo comer coisas boas, tá entendendo? Batata doce Olha só, batata doce É carboidrato Pra repor a nossa energia Você tá me entendendo? Você fica aí, meu irmão Tomando suplemento Botando suplemento em cima da mesa Falando que é seu Tu pega emprestado, meu irmão A minha alimentação é balanceada Ovos, meu irmão Ovos, tá entendendo? Ovos Proteína, meu brother Proteína, meu irmão Tá me entendendo? Banana Potássio, meu irmão Olha só que coisa chique, meu irmão Casca fina Você, meu irmão Eu sou casca grossa, rapaz Olha só Proteína, tá entendendo? Carne vermelha Coisa chique, meu irmão Coisa maravilhosa Carne vermelha Carne vermelha, meu irmão Carne vermelha Olha só Carne vermelha, meu irmão Proteína, tá entendendo? E tem dessa, meu irmão Eu também Pra fechar com chave de ouro Tá entendendo? Eu como carne de frango Coisa chique, meu irmão Carne vermelha Carne branca, meu irmão Carne branca, rapaz Isso aqui é o cocota Carne de frango, rapaz Tá me entendendo? Tá me entendendo, meu irmão? Você tem que aprender A respeitar E também Segura aqui Você fica aí Falando, tá entendendo? Rapaz, todo mundo sabe Todo marombeiro É consciente Que sabe E sabe que todo Marombeiro Tem que tomar líquido Líquido Entendeu? Nosso corpo precisa de líquido Bebeu um nitrinho de água Aí E fica aí tirando o ar Pra parar com isso, meu irmão Aí eu vou beber Pra vocês verem aqui Que eu Sou um casca grossa De verdade, meu irmão De verdade De verdade Olha só Preste atenção Tchau 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 Mais uma vez Eu não aguentei beber Mas olha só Dois litros de água Quase tudo, meu irmão Quase tudo E olha só Toda pessoa sabe Que o suficiente É dois litros de água Por dia Entendeu? Você tomou um litro Um litro E fica assim Beleza? Ó Eu tomo suplemento Do bom E do melhor Qualidade Nutricenter, meu irmão Nutricenter Nutricenter Aracruz Entendeu? O suplemento do bom E da melhor qualidade Você Toma suplemento Entendeu? Que eu nem conheço A linha, meu irmão Eu conheço Probiótica Entendeu? Universal E vários outros Fica assim, galera Beleza? Olha só aqui Olha só a estrutura Entendeu? Fica assim Pra vocês Um abração Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus